Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando Júlio, papagaio, pisco o olho Cavalo, mexe a crina, vaca, vem cantando E olha o co-co-co-co-co começando Tá na hora do co-co-co-co Tá na hora do Júlio, toca, 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 toca Tá na hora do co-co-co-co Tá na hora da turma, canta, 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 canta Co-co-co-co-co-co-co-co Co-co-co-co-co-co-co Tá na hora do co-co-co-co Tá na hora da turma do Júlio O Júlio nega e tem a bicharada no vocal Fazendo rock rural, co-co-co-co O Júlio nega e tem a bicharada no cocô-co-oral Co-co-co-co-co O Júlio nega e tem a bicharada no cocô-oral Co-co-co-co-co-co-co-co